Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O compartilhamento acontece quando a gente se une em torno de uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de crédito ou uma cooperativa agrícola. Hoje a gente compartilha carro, o chamado car sharing, ou a gente compartilha também uma horta comunitária no fundo dos nossos condomínios. Compartilha-se a produção do conhecimento. Pensa na Wikipedia, a cocriação de conhecimento. Hoje compartilha-se casa, meios de transporte e entretenimento. É crowdsourcing, é crowdfunding, é crowdsensing, é crowd de tudo que é tipo. Mas, em essência, o que a gente está falando aqui é de mudar de uma lógica da posse pela lógica do usufruto de algum bem ou de algum serviço. Eu não sou um cara da TI, não sou designer, eu sou um professor de administração pública, sou um pesquisador, tenho doutorado na área de ciência política, e sempre fico me intrigando, pensando, qual é que pode essas tendências de compartilhamento, que já estão tão difundidas na economia, na sociedade, ainda não terem avançado para a política. Quando uma pessoa assume um cargo eletivo, o que a gente diz que ela está fazendo? Tomando posse. E se ao invés dessa pessoa tomar posse, ela passasse a compartilhar o poder com aquele conjunto de pessoas que ajudaram a elegê-la. Essa é a ideia de mandato compartilhado. E mais do que uma ideia, ela já está acontecendo. Em 2002, na Suécia, numa cidade chamada Valentuna, pertinho de Estocolmo, um professor de filosofia instigou uma turma de segundo grau a criar um experimento de democracia compartilhada. Nascia o DEMOEX, Experimento de Democracia. Os alunos se organizaram, montaram um website de participação política e fizeram uma candidatura cívica independente para ganhar o poder legislativo local. O professor e os alunos foram para a rua com uma ideia fixa na cabeça. Se eles vencessem aquele processo legislativo, o mandato não seria apenas da menina que foi colocada como porta-voz, como cabeça de chapa, Parisa Molagoli, 19 anos, mas pertenceria a todos os alunos e todas as pessoas que se envolvessem na campanha. Com a ajuda dos pais, amigos, familiares, vizinhos, foram com energia para a rua e conseguiram vencer todas as barreiras da política tradicional e venceram aquela eleição legislativa. E a Parisa virou vereadora. Por quatro anos, eles criaram projetos legislativos de forma conjunta, fiscalizaram o poder executivo de forma compartilhada. e toda vez que tinha que votar em algum assunto em plenária, na hora da votação, antes de fazer o posicionamento da vereadora, se fazia um debate dentro do site para descobrir qual que é o posicionamento daquelas pessoas que compartilhavam o mandato com ela, com o compromisso de ela votar de acordo com a vontade dos demais. O Demoex deu certo, quatro anos depois ela foi reeleita vereadora e oito anos depois ela virou prefeita da cidade. Mandatos compartilhados estão acontecendo em diversos lugares do mundo. Na Islândia, a Constituição recentemente foi cocriada através de uma plataforma Wiki. Na Austrália e na Argentina, existem partidos políticos que operam inteiramente dentro da lógica compartilhada. Na Itália e na Espanha também tem suas iniciativas. E aqui no Brasil, nós já ajudamos a montar e acompanhamos quase 100 candidaturas e mandatos compartilhados. Mas por que será que até hoje os mandatos compartilhados não são predominantes na sociedade? Eu vou listar para vocês três fatores, três causas. A primeira delas é que os partidos políticos tradicionais resistem à ideia de compartilhamento. Dentro da concepção tradicional, o político tem que obedecer a eles, partido político, e não à população. O segundo fator é que as estruturas de poder, de financiamento, cabos eleitorais, a máquina partidária é tão pesada e tão eficaz que acaba esmagando iniciativas inovadoras e também independência. Aconteceu até mesmo com aquela menina, Parisa, lá da Suécia, que depois que ela virou prefeita, ela foi seduzida por um partido tradicional e acabou se afastando da ideia de compartilhamento. Eu também fui candidato a deputado. A gente fez uma candidatura compartilhada por todo o Estado de Santa Catarina. 471 pessoas voluntárias abraçaram a candidatura, não pela pessoa, mas pela causa. buscamos muitos votos, fizemos uma votação muito expressiva, mas foi insuficiente para romper a barreira da política tradicional. Mas o terceiro fator é o mais importante, mais grave, que as pessoas se afastaram da política. As pessoas olham para a política como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa suja, um espaço sem salvação. Quem aqui nessa turma sacrifica a sua série no Netflix para ficar debatendo política? Quem aqui passa um fim de semana inteiro dedicado a ver o que está em pauta lá na Câmara de Vereadores ou lá no Congresso Nacional? É muito mais fácil deixar para o representante político votar por nós. Mas a política não é ruim. A política não é corrupta em si. A política é carente. É carente da gente. A política é como se fosse uma criança órfã, uma criança que mora na rua, um pouco abandonada, maltrapilha, que está precisando de um carinho. Dá um carinho para a política. Esse carinho e essa aproximação é que pode fazer um mandato compartilhado funcionar. Afinal de contas, um mandato compartilhado não tem um modelo único, uma receita de bolo, ele está aí para ser cocriado. Vocês podem fazer um mandato compartilhado, por exemplo, com cinco pessoas que saem para a rua pedindo voto junto, com compromisso depois, cada um ter 20% do poder de voto. Vocês podem fazer aqui 400 pessoas, nós, montar um mandato compartilhado, cada um na sua família, no seu espaço, nos seus relacionamentos, construir uma campanha bacana e depois exercer poder de forma conjunta. Ou a gente pode fazer um mandato compartilhado com um milhão de pessoas, através de um website, algum aplicativo que consiga fazer com que as pessoas interajam, votem, façam processos legislativos conjuntos. E para que a gente montar mandato compartilhado que a gente precisa? A gente precisa de um gesto de generosidade dos nossos candidatos ou das pessoas que possuem o mandato. Ei, vereador, compartilha o teu mandato, please. Ei, deputado, cadê o deputado? Cara, faz uma campanha compartilhada. Senador, feio, cara, abre essa caixa preta, nós estamos no século 21. Esse gesto de generosidade, ele tem que vir acompanhado de um segundo elemento, que é a nossa vontade de participar. Mas aí vem a chave. Será que nós queremos participar? Será que nós temos capacidade, discernimento e informação para participar? E a terceira pergunta, prestem atenção, será que no momento tomar de decisão sobre qualquer pauta, você votaria de acordo com o seu interesse individual ou você pensaria no interesse coletivo? Para a gente simular essa última pergunta, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, um caso hipotético, tá? Vou pensar o seguinte, pensem que vocês residem numa ilha no sul do mundo, numa ilha que começa com F e termina com polis, uma ilha que está estrangulada do ponto de vista de concreto, com muito congestionamento e deterioração da mata nativa. pensa que nessa ilha existe dentro da Câmara de Vereadores em pauta a discussão sobre o plano diretor. O que é o plano diretor? É o ordenamento do espaço urbano. E lá eles estão votando um tema muito específico que é a altura máxima dos prédios, certo? Pode ser de um andar, dois, três, até dez andares, certo? Você, cada um de vocês aqui tem um terreno, certo? E vocês têm interesse, claro, em residir, mas do ponto de vista também comercial, é importante vocês terem mais possibilidade de ter mais andares, porque quanto mais andares você pode construir no seu terreno, mais você pode alugar, vender, valorizar o seu próprio a sua propriedade imobiliária. E você é uma pessoa que tem filhos para dar comida, você está desempregado, está meio desesperado por grana, e essa Câmara de Vereadores ela fala o seguinte, olha, para nós votar esse plano diretor contra esse tema, nós não vamos votar com os vereadores, mas vamos consultar as pessoas através de um sistema de mandato compartilhado. E a pergunta é muito clara, você votaria por um plano diretor que permitisse um, dois, três, ou até dez andares, quatro, cinco, seis? Quantos andares você permitiria que fosse colocado como limite para os prédios da cidade? Vai de um até dez. E lá começa a aparecer, aquela bola é a média de vocês, se nós votássemos o plano diretor de uma ilha de Florianópolis através do mandato compartilhado com essa consciência aqui, nós teríamos um parâmetro de cinco vírgula três andares. Eu não vou discutir o mérito aqui, se é bom ou ruim, não tem certo nem errado, a opinião popular é a opinião que tem os seus dilemas. O que eu coloco aqui para vocês é esse pulsar aqui, é essa energia que vocês canalizaram através de um compartilhamento de uma tomada de decisão. E essa energia, esse pulsar que pode fazer com que um mandato compartilhado funcione. O mandato compartilhado não vai resolver o problema da política. O mandato compartilhado, a única capacidade que ele tem é de tocar o coração e a mente das pessoas para elas se reaproximarem da política. Quanto mais você se afasta da política, mais você se afasta de você mesmo. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.